Nós, empresários de Chapada, moradores de Chapada, não temos nada a ver com essa briga. Com essa briga de CEMIBIL, briga de CINFRA, com briga de sei lá o quê, com briga de concessão de parque. Nós queremos, exigimos essa pista, meio a pista aberta, das seis da manhã às oito da noite. Das oito da noite às seis da manhã, vocês se virem em governo, vocês se virem em CINFRA, vocês se virem em CEMIBIL. Porque não é admitido mais por nós, que carregamos essa cidade nas costas, ficar sem comida. Que é o que está acontecendo com a gente. Tá, pronto, vim e falei, não dormi essa noite, vou estar de manhã aqui pra falar isso. Obrigada, gente. Pelo amor de Deus, Sérgio Ricardo, manda abrir bem a pista, manda abrir bem a pista. Ou o governo vai bancar nossas contas, o governo vai fazer compra de mercado pra gente? Vai, eu queria saber. A gente não tem que pagar por isso. A gente não tem que pagar por isso.